Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100% eu tô de volta aqui no mesmo local que a gente tava No combate, no meio da treta, certo? E graças a uma divisão a Lasha conseguiu Atravessar esse lugar aqui e fugir, tá? Vamos tentar atravessar ele também, né mano? O problema é que parece que tá lotado de cara aqui, viu galera? Lotado O grande problema é... Mano, tem cara pra todo lado aqui Opa Ai, o cara tá aqui, mano Tava na janela aqui do barco Cês viram que no episódio passado eu tinha comentado com vocês Que a gente ia passar aqui no silêncio Mas infelizmente não deu certo, tá? Por mais que eu fiz silêncio Por mais que a gente tentou passar no... No... Na tranquilidade ali Alguns dos caras viu a gente E pra ser sincero, acho que não dá nem pra continuar sem a gente... Olha lá Não tinha me visto não, mas agora viu Eu achei até que tem um cara vindo pelas costas aqui A sorte é que eles não viram que eu matei aquele cara Olha que louco, mano O negócio até bugou lá dentro também Tá ligado Tá, vamos lá Ó Eu vou derrubar outro ali Tiram no meio da cara Delicioso Esse escopetinho aqui tá salvando, hein A gente não tem munição de muita coisa aqui mais não, velho Ó, tem cara ali Ó, tem cara ali E ficar no stealth Por sinal Ó Acho que os dali não vai me matar Mas é que eu matei uns dois dali, né Ó, tem um cara ali Gastei muita munição com ele, né Mas... Quanto pior que eu tenho só mais uma bala Tá, eu tô olhando aqui Tá, eu tô olhando aqui Tá, não tem... Eu acho que eu vou pegar essa arma aqui que eu tô Vou pegar essa outra aqui Porque parece que eu tô com munição dela Isso O que a gente tenta pegar uma melhoria E encaixar ela É que ela tem Outro tipo de bala Cara, tá vendo esse barco aqui Ah, maravilha Pelo menos a gente tá Saindo da visão dos caras Deixa o negócio pelo menos armado Se rolar alguma coisa a gente cai fora Via jogada Via jogada Você viu ele falando, né Via jogada Ó o cara lá Já era Foi um bala, um kill Isso é bom Só quero tá certo Acho que a gente tá Tá livre aqui dos caras, né Sem ninguém pra encher o saco aqui E a gente acabou vindo no portal No... No portal frontal aqui, né Sem querer Mas foi o que rolou Não queria não, mas, né Fizemos um limpa lindo aqui Dá pra gente... Tem uma bala aqui, hein Tem que tomar cuidado O que é isso? Vai ficar um cadáver na água, velho Caramba, olha isso, velho Que doideira Eu achei que era uma serpente Que tava em volta dele ali Mas não é não É, tem alguma coisa aqui perto Tá, acho que é do lado de fora, né Vamos lá do lado de fora Ah, tem carinha aqui Bom que a gente pega esses recursos, né, mano Não vai embora de mãos abanando Vocês sabem que a gente tava ruim de arma, né Tá, beleza Vamos seguir aqui pra ver Olha, a gente fez o limpa mesmo, hein Matamos quase todo mundo Quase todo mundo não A gente matou... Ai, meu Deus A jogabilidade desse jogo é muito doida, velho Se você estiver correndo com o Artyon Você encosta em algum lugar E já perde o controle de tudo, velho Parece que o cara é um som-gó, tá ligado Bom Aqui não tem mais nada não, né Acho que a gente pode ir Pode cair fora Pelo menos é o que parece Vamos ver uma coisa aqui Tá, o barco ali a gente deu uma olhada Vambora, então Não tem mais nada pra fazer aqui, não Eu encostei o barco aonde agora, hein Deixa eu ver se eu lembro Acho que foi mais ou menos por aqui mesmo, né Aqui, ó Ai, finalmente, né, galera Nossa Ah, a gente vai ter que abrir aquele portão ali Deixa eu ver se a gente Consegue achar o controle do portão Acho que deve estar por aqui também, né Por aqui a gente não vai conseguir também Porque tem que abrir de qualquer forma Era aqui que o jogo tava avisando Que tinha item Aí Agora sim, pô Tamo tranquilo Abrir uma parada Ou, faz muito tempo que a gente não acha Fotografia, né, dos lugares Nada Faz tempo, véi Tá legal Vambora daqui, né Chega de dar uma olhada É, o barco nem tá aqui O barco é do outro lado Olha lá Tô te falando Mano Mano, eu não caí ainda O que que foi isso, véi Vai ter que pular na água Nunca vi isso Artyom mongoloide Aqui tem um barco aqui Vamos sair por aqui Mas tinha um barco de lá Que tava mais fácil da gente Locomover, né Vamos sair por lá Senão a gente vai ter que entrar Debaixo dessa ponte E locomover esses barcos Meu Deus do céu Dá até agonia Aqui, ó Tem um barco aqui Que tá bem mais fácil Aí é só a gente Seguir reto E cair fora Esse aqui tem até Lamparina ali, véi Ó, um lampiãozinho Da hora Caraca Que da hora Essa ambientação, né, mano Vale a pena a gente lembrar, galera Que a gente não matou o urso ainda, hein, mano Enfrentei ele lá Trocamos uns tiros muito loucos Mas Olha isso, véi Onde a gente tá aqui? Olha aqui Uau, que doideira Bom Pelo que parece Dá pra gente descer aqui, né Olha, mano Deu pra gente cair dentro Aí, ó Já vai lá, já Vai, meu filho Vai de sacanagem Mano Vamos pôr uma máscara Nossa A radiação aqui tá Estralando Daquele jeito mesmo Sabe Vamos aproveitar Meu Deus Meu Deus, o que que é isso? Ah, beleza Cara, não tô Vendo quase nada aqui Mas a gente Tá, parece que tem um caminho pra esquerda E é só o da esquerda E é só o da esquerda mesmo, né Ah, isso aqui é É água, chão O que que é? Ai, Jesus amado Mano, a radiação que tá Tá Cabulosa, tá ligado? Tá muito alta Que isso, mano? Que isso Ó, mano Ó, mano Ó, tanto que o jogo é doido O Artyon sobe E mergulha de novo E tá Tá difícil aí, fi Nossa O que eu tô vendo aqui Eu vou precisar de muita vida Que esses bichos nojentos de novo Bicho chato, né, véi? Arranja imediatamente Eu saio da zona de risco Vamos sair dessa zona Não, eu quero ver Pra sair da zona de risco Deixa eu ver se dá pra montar Não dá pra montar Ah, fio Provavelmente A gente morre Oh, meu Deus do céu Não vai dar pra montar mesmo Isso, colar Chega lá Morreu, véi Não, a radiação aqui Tá mastigando, véi Mastigando, tá ligado? Eu, assim Uma coisa que eu fiz Que talvez foi errada Foi criar a vida demais E esqueci do filtro, né? Vamos tentar criar Pelo menos um filtro a mais ali Mas se diram que o filtro Tá arregaçando, né? Quanto mais radiação Mais o bagulho fica cabuloso Deixa eu ver aqui Nossa Jesus Ah, nem vi essa escadaria aqui Vamos subir aqui pra ver Essa área aqui Nossa, parece uma área De muito risco, véi Fica esperto Pra gente criar um filtro também Olha aqui isso aqui Doideira Tô achando que isso aqui vai ser torre Pra gente dormir Se for E tiver uma bancada de arma Vai ser muito bom Porque a gente ia dar uma olhada Nessas questões do filtro Essas paradas tudo aí Nossa, que beleza, hein? Recursos Nossa, que top, mano Por aqui a gente não Não lida com a radiação Eu acho Né? Mas vamos Vamos dar uma olhada na mochila Já que não tem bancada aqui, né? Ou é a vida Ou é a vida ou é o filtro Né? Peraí, vamos ver como é que tá Nossas armas também Que eu acho que dá pra mexer Alguma coisa ali, né? Olha que da hora, véi Caraca, mulher aqui Só um negócio brabo Beleza Tamo pronto Vambora Vambora Que o negócio tá ficando louco Gente, não tá muito legal Com questão de radiação, não, véi Como assim, mano? Deixa eu ver uma coisa Eu tinha colocado a escopeta Hum, tá Eu não tinha colocado Mano, eu tenho uma mania De ir na hora de mexer Essas coisas aqui Eu não aperto Pra selecionar Tá ligado? Olha, mano Que insano Tá, eu acho que a ponta é a mesma, né? Que a gente já tem Essas pontas aqui Nossa Que delícia, hein? Flecha Em quantidades Maravilhosas Tá, isso aqui é a escada Provavelmente a gente Tem que descer aqui, né? Não vai ter jeito Queria ter evitado essa área aqui Mas Vamos ver como é que é os filtros Olha, deu pra criar uma vida ainda Delícia, véi Vambora Ai Ai, meu Deus Do céu, eu devia ter Vambora Daqui, né? Pegar o que é estranho, né? Não vou perder tempo Com aquilo ali Nossa, mas deve ter cadáver aqui Demais Pelo menos recursos A gente tá pegando, né? Fala sério Menos mal Recursos Tá tendo recursos até demais Tô começando a ficar com medo, véi Não tem energia Não tem energia Pra variar Tá, e aí? Não tô vendo é nada aqui Não tô vendo nada aqui Nada Então agora mesmo Então agora mesmo vai arregar Não tem jeito de cair fora disso aqui logo Tá, vambora Tá, vambora E aí O que é isso? Olha como é que tá de vida aqui, velho. Nossa, mano. Esse gigante aqui veio atrás de mim, pô. Se ele tá sem filtro aí, que é foda. Onde a gente vai, velho? Deixa eu... Nossa, não pode salvar. Jesus, amado, eu não quero morrer. Nossa, que tensão. Não dá pra criar filtro muito mais. Vai, põe o filtro. Ah, mano, eu fiz o filtro, eu ia usar ele, velho. Nossa, eu sou louco, mano. Vocês viram? Eu fiz o filtro, preparei ele na hora que eu fui colocar. Querenou ou não, aqui é uma área de muita radiação, galera. Então não vai ter jeito, né? A gente vai ter que dar uma luteada aqui, pô. Senão a gente não vai dar conta. Não vai dar conta de... De dar uma segurada, de dar uma explorada também. Pra ver o que pega. Vou ter que ir lá fora, velho. Vamos dar um jeito nessas carniças desses bichos. Aliás, vamos aproveitar aqui, ó. Vamos atrás do loot aqui. Ah, bugado.com Sobe e cai. Esse jogo é uma brincadeira, velho. Nossa, tem muito loot nos bichos aqui também, velho. Dando pra gente pegar muita coisa aqui. Eu não ia pegar esse aqui não, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui. A questão da parada agora é o seguinte. Onde a gente vai, né, mano? Onde tem que ir? Ó, aqui é outro caminho, parece, né? Vamos já deixar o filtro pronto aqui, senão a gente vai morrer. Ó, tem um caminho na direita e dá pra gente subir na fábrica também. Vamos caçar aqui, alguma coisa tem. É, sem energia então não tem ponto. O problema é esse, ó. Agora mesmo já vai pedir a troca do filtro. Caraca, a gente tem que lutear tudo aqui de novo. Sacanagem. Como que eu faço pra subir? Vou fazer mais filtro. Agora mesmo é... Nossa, não tem jeito de fazer mais filtro, meu irmão. E como que a gente vai subir aqui? Não é aqui, né? Nossa, eu fiz vida sem querer. Tá de brincadeira. Fui clicando achando que já tava selecionado o filtro. Vamos ver onde tá a parada de energia. Agora traiu todos os águas do pântano. Ah tá, meu filho, não tô esquentando, não. Ó, aqui, ó. Que isso, mano? É a cobra, né? Não, mano, é aqui, não. Ó. Você está sem filtros. Ó o B, ó. Não pode salvar agora. É a sacanagem mesmo, viu? Eu gosto de... Olha lá o filtro aqui na minha frente, meu irmão. Mano, toda vez eu tô morrendo com o filtro quase na mão, velho. Jesus amado. Olha o brinques. Nossa. Agora a gente sabe onde tem que ir, fica mais fácil. Meu Deus, cara. Esse lugar aqui é foda, hein, mano. Sacanagem, velho. Não vou perder meu tempo aqui, não. Pegar o que dá pra pegar aqui. A gente sai fora. Bora. Não, vou pegar ali também. Tem um loot ali. Vixe, mano. Lá vem essa carniça desse bicho. Será que dá pra ele entrar? Não dá não, né? Ah, de brincadeira. Meu Deus do céu. Que negócio tenso, pô. Pelo menos a gente pegou o filtro aqui, pegou o recurso, né? Pelo menos isso. Como é que tá seguindo o fio de eletricidade aqui? Tá, vamos continuar por aqui. Eita, mano. Ixi, mano. Olha o tanto de bicho ali fora, velho. Nossa. Meu Deus do céu. Que lugar horrível. Olha isso, pô. Vai, filho. Ah, meu filho, eu vou tirar, viu? Eu não quero morrer aqui, não. Achei que era uma escada e não é nada, né? Um combustível nesse aqui. Só falta não ter também. Como sempre, né? Nossa, que milagre, né, meu irmão? Deixa eu ver como é que tá funcionando o aparelho aqui. Vambora daqui, né? Chega. Vai dessa carniça, desse lugar aqui. Oi. Sai dessa carniça aqui. Vamos ligar o... O girador ali. A gente cai fora. Ah, não tem filtro, velho. Sério. Tá, gente. A gente vai pegar o elevador lá agora, né? Agora tem energia. Sai disso aqui. Agora meu filtro acaba, né? Tá lascado. Ah, Jesus. Nossa, tá cheio de plantação aqui. Provavelmente não tem que usar máscara aqui, né? Ah, que maravilha. O cara fez um esquema de sobrevivência aqui e top, hein? Olha, nem apitou, velho. Meu sensor. É. O que é que nos diferenciou de banditos e outros животos? É. É. Pogodir. Você não é de nós. Bandit, que é? Vem, não é parecido. Mas quem sabe de banditos? Hoje, hoje, amanhã, outros. Eu falo de verdade, senha? Você, admiral, sempre falo de verdade. O que você diz? O que? 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 O que?